Mistério na morte de uma copeira que teve o corpo encontrado numa linha de trem. Parentes da Andréia têm uma suspeita do que aconteceu, veja. O corpo de Andréia Julião de Lima, de 44 anos, foi encontrado nesta linha férrea. Para a família, um crime cercado de mistério. Nos pegou realmente de surpresa tudo isso, entendeu? Você nunca espera o fim. A Andréia trabalhava como copeira em uma fábrica de peças automotivas. Na última segunda-feira, ela saiu de casa pouco depois das 5 horas da manhã. O destino era a empresa, mas a copeira não chegou ao serviço. A família só descobriu que Andréia estava desaparecida quando ela não retornou para casa no final da tarde. Eu fui para o meu trabalho e às 18 horas eu recebo uma mensagem da minha irmã dizendo que minha mãe até agora não tinha chegado em casa, até o momento não tinha chegado em casa. E foi um desespero porque ela sempre foi muito caseira. Isso nos causou muita preocupação. A gente pôde sair para o Joatubo tentando encontrar aqui uma resposta para isso, para esse sumiço tão misterioso. Os parentes procuraram a polícia e foram informados que naquele dia, o corpo de uma mulher sem documentos e com as mesmas características de Andréia havia sido encontrado com sinais de violência. No IML, Andréia foi reconhecida. A mulher foi atacada aqui e teve o corpo arrastado para este barranco. Uma moradora da região contou à polícia militar que até ouviu gritos de socorro dados por uma mulher, mas teve medo e por isso não saiu de casa para ver o que estava acontecendo. A bolsa da copeira foi levada pelo autor. A violência do assassino chocou as pessoas que conheciam Andréia. Ela não tinha envolvimento com coisa errada, não usava droga, não era alcoólatra, ela não era de pegar dinheiro emprestado e não pagar, era uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa respeitada aqui na cidade e tem que achar uma pessoa que tinha ódio dela no coração, porque o crime foi praticado com muita crueldade. Andréia deixa quatro filhos com a idade entre 13 e 25 anos. A mulher, descrita pelos amigos, como honesta, trabalhadora e que não possuía inimigos, estava divorciada há seis anos. Há oito meses, ela começou um novo relacionamento, comprou uma casa na planta e tinha planos de se casar. Parentes e amigos esperam uma resposta rápida sobre a autoria e a motivação. Nós queremos que a justiça seja feita, queremos que a polícia investigue e que venha encontrar o causador disso, que ele venha pagar pelos seus erros. Eles vão empenhar e eles vão encontrar esse culpado. É que se a cidade é uma cidade pequena, uma cidade tranquila, não vai ser difícil isso não. Eu peço empenho, né, porque nós queremos justiça.